Fala pessoal, em um dos shorts eu havia comentado pra vocês que os causadores da saga Planeta Hulk e Hulk contra o Mundo foram os Illuminatis da Marvel, mas você sabe quem são eles? Eles eram Professor X, Doutor Estranho, Senhor Fantástico, Reed Richards, Namor, Rei dos de Atlântida, Homem de Ferro e o Raio Negro, Rei dos Inumanos. Percebam que eles eram de suma importância, se uniram pra determinadas situações que acontecessem na Terra, eles tomassem as devidas e necessárias decisões por debaixo dos planos, é claro. Algo que o Pantera Negra havia avisado eles e condenado de que não seria algo interessante, pois eles estariam tomando decisões sem consultar outras pessoas específicas, ou mutantes, ou humanos, ou inumanos sobre determinadas situações. E com alguns incidentes do Hulk no seu estado de fúria, causando vários problemas na Terra, em algumas cidades, eles decidiram tomar a brilhante decisão de expulsá-lo da Terra. Atitude essa que logo iria lhe custar muito caro. O legal nessa história é que o Namor, Rei dos de Atlântida, disse pra eles que não daria nada certo a essa ideia e ficou de fora dessa decisão. É, na verdade o Professor X também havia ficado de fora porque ele estava ausente no dia que fizeram a votação. Mas ele mesmo havia dito pro próprio Hulk que estaria de comum acordo com seus colegas de equipe. Eles tinham as ideias interessantes, eles tinham a vontade de fazer o bem pela humanidade e pelas demais raças presentes na Terra, mas como todos nós sabemos, nem sempre os fins justificam os meios. E a coisa ficou bem séria. É claro, depois dessa saga do Hulk, esse grupo se dissuadiu e acabou formando uma nova equipe. Com a diferença de que o Homem-Fera estaria no lugar do Professor X, já que ele tinha bastante influência com os mutantes. E o Pantera Negra dessa vez estaria participando do grupo. Haha, e aqui vai aquela famosa pergunta que eu adoro te fazer pra vocês. Se vocês fossem algum personagem, seja inumano, mutante ou humano com superpoderes, você concordaria em uma certa equipe de superpoderosos mutantes fazendo um grupo por baixo dos panos? Pra tomar decisões tão importantes que talvez impactaria até mesmo a sua vida? Comente nesse vídeo aí, galera. Tchau, tchau.